Oi você, eu sou a Fabi e hoje é um dia muito importante. Há algumas semanas eu pedi para que vocês me enviassem relatos de vitória no e-mail do canal afabiporaim.com, que uma vez por mês eu ia selecionar alguns, dependendo do tamanho do relato, para não ficar uma coisa muito longa, com o intuito de nós conhecermos as histórias e vitórias de outras pessoas, que é uma forma de nós nos incentivarmos a continuarmos firmes e fortes na nossa prática. E é legal até para a gente lembrar o como a vida de outras pessoas podem ser tão mais difíceis do que os nossos problemas, é legal a gente enxergar um pouquinho fora do nosso casulo. E o primeiro relato que eu vou ler aqui é do Alexandre Cavalcante e ele diz o seguinte... Oi Fabi, tenho 49 anos de idade e 40 de prática desse maravilhoso budismo. Moro no Rio de Janeiro e trabalho como mecânico de aeronaves e tenho uma linda casa e uma linda família. Comecei a praticar o budismo com 9 anos de idade num abrigo destinado a crianças que os pais não podiam cuidar. As coisas para mim não andavam muito bem desde quando nasci, pois fui abandonado pelo meu pai e para completar fui para esse abrigo. Fabi, como não bastasse, esse abrigo de crianças era administrado por um padre corrupto e cruel, que na frente dos pais e dos órgãos públicos era uma pessoa e quando ficava só com as crianças era agressão, pancadaria, palmatória e ainda obrigava as indefesas crianças a rezar 10 pais nossos e 10 ave maria. Foi nessa vida de sofrimento que eu estava passando que a minha mãe conheceu o budismo e me ensinou o daimoku. Aí eu comecei a fazer 10 ave marias, 10 pai nosso e 10 daimoku. A ave maria e o pai nosso o padre obrigava a fazer e o daimoku a minha mãe mandava eu fazer. Como as coisas podiam piorar um pouco mais para mim, uma noite este mesmo padre entrou no alojamento onde eu estava dormindo e me aplicou uma sessão de palmatória só porque eu estava dormindo virado para o lado direito e era a ordem dormir virando para o lado esquerdo e nessa noite eu nem consegui dormir de tanta dor. Gente fala sério que crueldade, nossa que desnecessário. Foi através desse acontecimento que decidi não rezar mais a ave maria e o pai nosso. Eu me questionava como uma pessoa que se dizia religioso e fazia tamanha crueldade. Boa pergunta. Tomei uma decisão que iria mudar o rumo da minha história. Vou só fazer daimoku e quando o padre estiver por perto eu mexo com a boca fingindo estar rezando. Isso foi a minha salvação. E menos de dois meses saí desse abrigo que durou dois anos de sofrimento. A minha mãe recebeu o Gohonzon, melhorou a vida financeira e o padre sofreu um grave acidente de carro e veio a falecer e nunca mais parei de fazer daimoku. Obrigado presidente da Issaco Iquena. Nossa Alexandre que história. Enquanto eu lia o seu relato eu imaginava um garotinho de nove anos de idade fazendo daimoku pedindo até pra não apanhar. É uma situação que a gente não tem nem o que dizer. É absurdo. Não é o tipo de postura que a gente espera de uma pessoa que se diz religiosa. Mas nossa que bacana. Você começou a fazer daimoku e em menos de dois meses a sua vida mudou. Isso é nossa muito incrível. Eu falo que não existe oração mais poderosa do que aquela que você tá naquele momento de perrengue onde você tá com desespero e você coloca todas as suas esperanças nas suas orações. Olha só como a gente às vezes reclama da nossa vida, da nossa infância porque às vezes não ganhou um brinquedo que queria muito ou os pais talvez não foram muito atenciosos e tem gente que tem uma infância tão difícil. E o segundo relato de hoje é do Marcelo da Silva e ele me diz o seguinte Conheci o budismo através de uma amiga na internet chamada Adriana. Nos conhecemos há seis anos, fizemos amizade através da música que gostamos, que é o Heavy Metal. Através disso ela sempre me convidou pra nos conhecer e sempre dei bolo. Nesse tempo ela se converteu ao budismo Nichiren Daishonin. Fui percebendo sua mudança como pessoa. Até que um dia me abri pra ela o porquê de nunca ter coragem de conhecê-la. Ela prometeu guardar segredo. E é um pouco pesado, tá bom? Venho de uma família muito conturbada. Meus pais são separados, mas moram na mesma casa onde só conheci brigas, insultos, desrespeito por parte do meu pai. Vim do Rio Grande do Sul pra São Paulo com sete anos. Nesse intervalo meus irmãos mais velhos partiram para o mundo do crime. Com oito anos comecei a trabalhar. Aos oito anos de idade deixei de viver como a minha idade permitia pra sustentar a casa. E meu inferno começou. Aí fui violentado pelos meus irmãos mais velhos. Dos nove aos onze anos. Cresci me achando um lixo. Tinha nojo de mim mesmo. Tentei me suicidar na adolescência. Me tranquei pra vida. Onde por muitos anos dentro de mim eu era um Marcelo. E por fora outro. Nunca fui à praia. Nunca consegui usar banheiro público. Pois tinha medo. Nunca me envolvi com mulheres. Pois tinha vergonha de que se ela olhasse pra mim e descobrisse o que aconteceu comigo, não quisesse ficar mais comigo. Tentei ajuda com terapeuta, igreja evangélica. Frequentei a da minha mãe por doze anos. Achei que Deus me confortaria. Ledo engano. Só tive decepções. Culpa, ódio, vontade de morrer. Conversando com a Adri, aceitei ir na BSGI no último domingo, dia 16. E foi a maior descoberta da minha vida. Vi a palestra do João Vitti, que é um ator da Globo. Prestei atenção em tudo que você imaginar. Sair transformado. O peso que carreguei anos ficou no metrô Vergueiro. Quando abracei minha amiga, que a única coisa que fez foi me dar atenção, carinho e me mostrou o caminho pra felicidade. Desde dia em diante, tenho paz, alegria, fé em mim mesmo. Esperança em driblar os problemas. Falo de alma. O Daimoku e o Gongyo tem feito a diferença no meu ser. Posso te dizer que o Marcelo Antigo morreu em 16 de outubro de 2016 e nasceu o novo Marcelo nesse dia. Mas estou livre disso agora, pois a paz invadiu meu ser através do budismo. Esse é meu relato. Boa noite e te agradeço por sua atenção. Beijos e felicidades. Caraca, Marcelo. Parabéns pela vitória de todos vocês que me mandaram relatos, que tem relatos de vida. Olha como cada pessoa tem a oportunidade de mudar o seu destino. Não é uma coisa imutável. Nesse caso aqui, o que a gente viu? Ele tinha vários motivos pra ir no caminho dos irmãos. Era o exemplo que ele tinha em casa. Ele podia ter optado pelo caminho mais fácil. Hoje ele podia ser uma pessoa num caminho errado. E no entanto, ele tá conseguindo transformar essa realidade, transformar essa situação. Então, viu só? Às vezes você tem um amigo que você convida pra ir numa reunião e ele não quer ir. Não quer ir. Você, às vezes, acaba julgando ele falando... Ah, ele é uma bunda molha, ele não quer ir porque ele é fresco. E a gente acaba julgando, às vezes, sem saber o real motivo da pessoa não querer ir. Então, é muito legal se a gente conseguir manter esse coração aberto pra realmente entender o lado das pessoas, pra que elas se sintam confortáveis de se abrir com a gente, pra contar os seus problemas e pra gente poder ajudar. Então, com esses relatos de hoje, eu espero que todo mundo consiga olhar pro amigo que tá com uma dificuldade, que a gente acaba julgando e a gente nem conhece o problema direito. E acaba... E acaba julgando com base no que a gente cria na nossa cabeça, que na maioria das vezes é bastante infame, né? Então, esses foram os relatos desse mês. Continuem mandando relatos, que no mês que vem eu vou colocar mais uns dois relatos ou três, dependendo do tamanho, pra não ficar uma coisa muito extensa, tá bom? Se você gostou desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar essa publicação pra mais pessoas conhecerem os maravilhosos efeitos desse maravilhoso budismo. Não se esqueça de se inscrever no canal pra receberem as novas notificações dos novos vídeos, tá bom? No próximo dia 12 de novembro, a divisão dos universitários da RM Penha vão fazer o Movimento Pela Paz, que tem o objetivo de difundir os ideais de paz, cultura e educação da Soca HK Internacional em faculdades, colégios e outras instituições do bairro. E o tema deste Movimento Pela Paz é Novos Olhares de uma Realidade, Vida, Ambiente e Transformação. E será no sábado, dia 12 de novembro, a partir das 15h, no céu Ticoatira. Eu vou deixar o endereço de lá, aqui embaixo, no box de informações. Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau.